Também faço parte da equipe. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Marco, eu faço parte da equipe também do Clube de Ciência de São José dos Campos. E esse projeto que eu estou trazendo juntamente com a minha equipe, ele usou parâmetros meteorológicos como ferramenta de educação ambiental para a gente mapear controle de área de risco de criador e foco de propagação de infecções. A gente trabalhou com dengue, azique e chikungunya, na verdade anófiles ou aedes aegypti, muito por conta também de uma situação muito complicada que vem acontecendo, que é o caso do coronavírus. A equipe que trabalhou com esse projeto é uma equipe do Fundamental 1, aqui de São José dos Campos, que a gente atende pelo Clube de Ciência Senac. O senhor pode mudar, professor? Muito obrigado. E a garotada estava com muito medo, como todo mundo está, no primeiro semestre de 2020. A gente vinha trabalhando com eles presencialmente, desde o final de 2018, começo de 2019 foi 2019 inteiro. E aí surgiu essa possibilidade de um trabalho pelo remoto, da gente poder começar a tirar um pouquinho o foco do coronavírus, só fazendo uma contextualização. Esses alunos, eles pertencem a uma escola onde eles são pessoas de muita vulnerabilidade social. Então, para eles, uma doença, ela acaba tendo um impacto muito maior do que para muitos de nós. Os pais geralmente são autônomos, então eles acabam tendo um impacto brutal no que diz respeito ao convívio social, inclusive por conta dessa falta de dinheiro. O senhor pode passar, professor, por gentileza? O que a gente propôs para ele? A gente chegou para os alunos, eles já tinham estudado em ciências e em geografia as questões do aquecimento global, já havia sido conversado com os professores de biologia um pouquinho, porque eram doenças de alto risco, doenças tropicais. E nós trouxemos para eles alguns trabalhos que falavam sobre a epidemia de zika, que ocorreu no Brasil em 2015, notadamente na região nordeste, houve um aumento muito grande de casos. E com isso, nós propusemos para eles utilizar um projeto de avaliação dos vetores biológicos e coletar essas informações. Esse projeto foi aproveitado do projeto Global Observer, que existe com a EB, que ela forma professores em conjunto com a NASA e com outras fundações. Então, a gente trouxe para os alunos e eles toparam fazer. Eles acharam que seria viável, que daria para fazer na casa deles esse tipo de projeto. O senhor pode passar, professor? Então, o que eles já sabiam? Nós já havíamos trabalhado com eles, até o professor Henrique já acabou de mostrar para vocês, no caso das estações analógicas, as medidas de temperatura do centro de São José, aonde se localiza a escola. Então, eles já tinham esse hábito, eles tinham já desenvolvido durante um ano e meio, aproximadamente, coletar dados de temperatura, umidade, volume de chuva. Então, para eles, ficou muito tranquilo lidar com isso. Aqui tem uma linha de tempo mostrando como é que a coisa começou, inclusive a ideia da gaiola para colocar a estação veio deles. É muito curioso que um dos pais do garoto, ele é um agente público de limpeza, e aí ele falou, eu tenho uma gaiola aqui em casa que eu coletei no lixo, vocês não querem utilizar, ele trouxe para a gente a gaiola. Então, a gente começou a trabalhar em cima desse modelo para poder fazer a caixa e colocar todos os instrumentos analógicos. Na sequência, houve o desenvolvimento do processo digital. Nessa caixinha de papelão, a gente está tendo aqui o nosso primeiro protótipo que foi criado de uma estação digital. Por gentileza, professor. Com isso, o que a gente conseguiu mostrar para os meninos? A gente tem os satélites que estão em volta do planeta. A cidade de São José, como falou já o professor, ela é uma cidade que tem um viés tecnológico por conta das indústrias, das escolas, enfim, do que gira em torno da cidade. Então, não foi muito difícil pegar esses garotos e começar a mostrar para eles o que existia em termos de satélites que ajudavam a fazer essa medida, essa quantificação, mas mostrar para eles também que não é uma visão satelital, por exemplo, que pode dar uma visão muito refinada do que a gente estava querendo. Microclima, nicho e risco de infecção. No finalzinho, eu vou justificar por que a gente chegou nesse ponto. Poderia passar, por gentileza, professor? Nós usamos, como eu disse, o Globo Observer. Já no ano de 2018, já havia sido estudado esses dois primeiros tópicos, o microclima e nicho. Em 2019, nós trabalhamos com eles e a Senac. Nós fomos lá na escola e trabalhamos muito microclima, conceito de microclima, a importância de microclima, não só para tudo. Desde para você montar um barzinho, abrir um barzinho, fechar um barzinho, montar uma loja de roupa, que roupa eu vou comprar, que roupa eu vou vender, enfim. A questão do microclima acaba permeando muitas questões econômicas. Junto com isso, a gente trouxe as informações do ciclo de vida do Aedes pelo Globo e trouxemos também esses dados coletados pela NASA, porque tem o site, tranquilo, a gente entra e os alunos começaram a verificar essa inter-relação. Por gentileza, professor. Com isso, o que nós fizemos? Nós partimos do analógico de novo. O analógico tem uma função que eu vou falar daqui a pouquinho, mas pulamos algumas etapas que a gente já tinha feito. Fomos para o digital e aí nós encontramos equipamentos na internet, lá no mercado livre, hiperbaratos, as estações, um microscópio para o celular para a gente poder fotografar, eventualmente, algum mosquito que ficasse preso dentro da captura e, com isso, a gente conseguir definir como é que estava essa questão do nicho ecológico e microclima, tá certo? Então, o que a gente utilizou muito? A medida dentro do horário do meio-dia solar para a gente poder padronizar. O restante é anotar e enviar dados via internet por conta da questão remota. O microscópio para celular é hiperbarato, que eu consegui comprar por R$48,00 a um ano atrás, deve estar por volta de R$60,00. Ele tem uma definição de foco muito boa, dá para a gente trabalhar com ele, inclusive ele é recomendado pela AIB. Então, tranquilo. A garotada conseguiu adquirir, a gente fez uma vaquinha entre os professores, a gente conseguiu montar três equipes para trabalhar. Pode passar, por favor. Pode dar um toque, por gentileza. O que a gente está vendo aqui? A opção que a gente teve de construir grômetro é só uma etapa, como foi falado, inclusive pelos meninos do Potiguar. Aprender a matemática, lidar com volume, lidar com medida, que na verdade a gente não iria conseguir ter uma medida padronizada com o grômetro construído para ser analógico. A gente acabou conseguindo mostrar para eles se existe essa estação digital. Há um ano atrás estava em R$59,00, acredito que não deva ter mudado muito. E o mini-microscópio, que na época tinha um de R$37,00, que estava muito bom para ser utilizado também. O senhor pode clicar, professor? Mais um clique, por favor. E a gente chegou a um custo de R$96,00, sendo que a única coisa que precisava fazer era a armadilha, que isso a gente não tinha. E essa armadilha é muito fácil de fazer, enfim, a garotada fez com bastante rapidez. Só para ver como é que a gente administrou o processo, no primeiro momento a gente trabalhou muito pelo WhatsApp, depois a gente usou a plataforma Teams, e com isso a gente fez desdobramentos, tanto com as escolas parceiras, Olímpico e Catão, o Fundamental 1 e 2, funcionários do clube e da unidade, onde a gente tentou fazer mapeamentos, quem engajou acabou fazendo. E com isso a gente teve desdobramentos em saúde pública, controle do ambiente, descarta, enfim. Aí os desdobramentos são muito grandes, por gentileza. Como é que a gente tem acompanhado as equipes? A gente executa esse acompanhamento durante e após o processo de coleta, formatação e envio de dados, então a gente tem dado aulinhas e encontros virtuais para mostrar como funciona, também mostrar para eles que essa relação padrão entre clima e surto, ela é algo que demora para a gente estabelecer, não dá para fazer em um período do ano, mas a gente vai ter que coletar dados por alguns anos para a gente poder definir esses padrões. E uma coisa muito legal que está acontecendo agora, a turminha que está saindo, eles entram nessas salas virtuais para treinar a turminha que continua na escola. Então a gente tem conseguido, através dessa garotada, um feedback bem legal, porque eles ficaram muito engajados, eles têm ajudado os coleguinhas que estão nos últimos anos agora do Fundamental. Mais um toque, por favor. Aqui o que a gente tem observado, a gente tem que envolver a comunidade, acompanhar e compartilhar dados para a gente dar um passo à frente desses vetores, agora a gente tem visto como o poder público tem se enrolado um pouquinho por falta desse engajamento da população, e também mapear e conhecer dinâmica e as variáveis, porque impacta na sustentabilidade do planeta, fora do planeta impacta, ambientes confinados impactam, e em ambientes espaciais também. E esse foi o gancho para 2021. Pode passar, professor? Que foi os dobramentos que surgiram para 2021, que a molecada começou a querer entender por conta de ter mais tempo, de ficar na internet, a gente começou a direcionar quanto aos lançamentos da SpaceX, da NASA, enfim, de tudo que está sendo produzido. Primeira coisa que surge, como as alterações fisiológicas e emocionais impactam na microbiota individual. Então, essa é uma pergunta que a molecada está querendo trabalhar. Quais os riscos da adaptação de micro-organismos dos dejetos humanos? Será que eles vão se tornar mais patogênicos ou menos? Será que eles seriam resistentes aos tratamentos atuais que a gente encontra aqui no planeta, em termos de medicamento? Como que a gente poderia controlar risco de mutação viral em ambiente espacial? Vários alunos perguntam, e se o coronavírus estivesse na estação espacial? O que a radiação poderia causar neles? E como a rotatividade de tripulações pode impactar nos riscos biológicos também, quando a gente está falando de micro-organismo, falando de saúde espacial, isso é do planeta também, porque um retorno de uma carga, por exemplo, ou de um módulo, poderia eventualmente causar algum tipo desse impacto. Mais um, professor, por gentileza. Acabou, queria agradecer a todos vocês pela paciência e pela gentileza, agradecer à unidade Senac, ao clube, às escolas, à secretaria de ensino, pela oportunidade de desenvolver esse projeto, que ele é contínuo, né? A gente continua trabalhando com ele assim o tempo todo. Por gentileza. Mais um, por favor. Bom, muito obrigado. Aqui está o meu e-mail, marco.mamoli.sp.senac.br. Se alguém quiser mais alguma informação ou fazer algum trabalho paralelo ou trabalhar com a gente, tranquilo, sejam bem-vindos. Todo mundo vai poder contribuir muito com o nosso trabalho. Muito obrigado.